Os órgãos de defesa do consumidor têm um papel importantíssimo para a garantia dos direitos de quem compra produtos ou então serviços. Em Rio Preto, além do Procon, existe o só Procon, ali na região norte da cidade. Desde o começo dos atendimentos, em 2013, já foram solucionados mais de 1.500 casos. Dá uma olhada. Elisângela ficou quase um ano tentando resolver um problema de cobrança com uma loja de departamentos. Ela fez acordo, dividiu a dívida, pagou a primeira parcela, mas a empresa negava o recebimento. E eles mandaram uma carta falando que o meu nome estava indo para o Serasa e eu não tinha nenhum motivo para isso. Ainda mais porque eu tinha pagado essa dívida. O meu medo, na verdade, foi ter que pagar novamente. Ela diz que tentou por várias vezes resolver a situação sozinha, mas foi com a ajuda do Só Procon, órgão de defesa do consumidor, que ela foi ouvida. Então, para mim, tanto na parte financeira, foi um alívio que eu não precisei pagar nada, quanto na questão de solucionar esse problema e para um ponto final mesmo. O Só Procon funciona desde 2013 em Rio Preto e oferece orientação jurídica para as pessoas que precisam deste tipo de serviço. Tudo de forma gratuita e sem a finalidade de lucro. Todo mundo tem uma conta de luz com algum problema, uma conta de telefone, uma questão de internet, uma questão de uma loja que não cumpre as regras do consumidor. Então, infelizmente, a demanda nunca acaba. E o nosso órgão, junto com o Procon, dá essa força para o povo rio pretense. Já foram mais de 1.500 casos resolvidos. Com a reinauguração da entidade, a expectativa é de que ainda mais pessoas sejam beneficiadas, principalmente a população mais carente. Para o SBT interior, ser parceiro na defesa dos direitos dos mais fracos, entre eles o consumidor, é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa. A característica do SBT é ter essa proximidade com a população e com a população mais carente ainda. E aí o Soprocon, o Jean e essa entidade Soprocon, materializam essa questão do SBT, auxiliando a população nas suas pendências jurídicas ou qualquer problema que a Soprocon possa ajudar. Muito legal. E olha, a Soprocon fica na rua Nova Granada, número 3104, no Eldorado, em Rio Preto. O telefone para informações é o 173219-8696. Combinado?